É o chefe, é o rei da quimbanda Chefe do chefe, é o maior ao Todo povo está me saravando Papai de Umbanda mandou me chamar Todo povo está me saravando Papai de Umbanda mandou me chamar E olha que atirada a Umbanda Espia, espia, quem vem lá? Olha que atirada a Umbanda Espia, espia, quem vem lá? É o chefe, é o rei da quimbanda Chefe do chefe, é o maior ao Todo povo está me saravando Papai de Umbanda mandou me chamar Todo povo está me saravando Papai de Umbanda mandou me chamar Olha que atirada a Umbanda Espia, espia, quem vem lá? Olha que atirada a Umbanda Espia, espia, quem vem lá? É o chefe, é o rei da quimbanda Chefe do chefe, é o maior ao Todo povo está me saravando Papai de Umbanda mandou me chamar Todo povo está me saravando Papai de Umbanda mandou me chamar A estrela vai e o sol clareia A lua volta e o eixo da escaralteia A estrela vai e o sol clareia A lua volta e o eixo da escaralteia A estrela vai e o eixo da escaralteia A estrela vai e o sol clareia A lua volta e o eixo da escaralteia A estrela vai e o eixo da escaralteia A estrela vai e o sol clareia A lua volta e o eixo da escaralteia A estrela vai e o eixo da escaralteia A estrela vai e o eixo da escaralteia A estrela vai e o sol clareia A lua volta e o eixo da escaralteia A estrela vai e o eixo da escaralteia A estrela vai e o sol clareia A lua volta e o eixo da escaralteia A estrela vai 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 e o eixo da escaralteia A cidade de Satanás, ilumina o mundo, ilumina o mar, ilumina a terra, a cidade de Satanás, ilumina o mundo, ilumina o mar, ilumina a terra, a cidade de Satanás. A CIDADE NO BRASIL 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 Cargolera, sogra, queima Botaram fogo na sogra Cargolera, sogra, queima Saravá, exu Saravá, encruzilhada Saravá, seu sete, encruzilhada Vem da porteira da taluga, só Oi, do Campo de Marabô, exu Vem da porteira da taluga, só Oi, do Campo de Marabô, exu Oi, corre, corre, encruzilhada Seu sete, encruzilhada Já chegou Oi, corre, corre, encruzilhada Seu sete, encruzilhada Já chegou Oi, da porteira da taluga, só Oi, do Campo de Marabô, exu Oi, da porteira da taluga, só Oi, do Campo de Marabô, exu Oi, do Campo de Marabô, exu No campo de marapô, eixuê Foi na batera da carungação Foi no campo de marapô, eixuê Carabé, eixu Eixu Vem fogo no inferno Eixu Vem fogo aí Eixu O inferno pegou fogo Seu topo preto apagou O inferno pegou fogo Seu topo preto apagou Foi na gira de eixu Seu topo preto apagou Seu topo preto apagou Foi na gira de eixu Seu topo preto apagou O inferno O inferno pegou fogo Seu topo preto apagou Seu topo preto apagou Seu topo preto apagou Foi na gira de eixu Foi na gira de eixu Seu topo preto apagou Seu topo preto apagou Seu topo preto apagou Foi na gira de eixu Foi na gira de eixu Seu topo preto apagou O inferno pegou fogo Seu topo preto apagou Seu topo preto apagou Seu topo preto apagou Seu topo preto apagou Em cima do congá, olha aí, quem tirou? Quem tirou o que eu deixei lá, eu deixei, eu gostei, foi lá em cima do congá. Você é o Gustavo, eu falo sério, você se meteu com o diabo velho. Você é o Gustavo, eu falo sério, você se meteu com o diabo velho, olha aí, quem tirou? Quem tirou o que eu deixei lá, eu deixei, eu gostei, foi lá em cima do congá, olha aí, quem tirou? Quem tirou o que eu deixei lá, eu deixei, eu gostei, foi lá em cima do congá, olha aí, quem tirou? Quem tirou o que eu deixei lá, eu deixei, eu gostei, foi lá em cima do congá. Você é o Gustavo, eu falo sério, você se meteu com o diabo velho. Você é o Gustavo, eu falo sério, você se meteu com o diabo velho. Ô, moleque, sem vergonha, você zumbou, pegou minha cachimba e depois fumou, bebeu minha amarela, ficou meu, minha farofa. Você mexeu com o bico, vou lhe dar uma gocá, olha aí, quem tirou? Quem tirou o que eu deixei lá, eu deixei, eu gostei, foi lá em cima do congá, olha aí, quem tirou? Quem tirou o que eu deixei lá, eu deixei, eu gostei, eu gostei, eu gostei, foi lá em cima do congá, olha aí. Será vê, Exu, que vai ao lado. Vamos, Exu, vamos pra Sorana, vamos? Exu, sua banda está lhe chamando, eles vão se aguentar. Sua banda está lhe chamando, eles vão se aguentar. Ô, batalhinha das almas, sua banda é de lá. Ô, batalhinha das almas, sua banda é de lá. Sua banda está lhe chamando, ele vai ao lado. Vamos, Exu. 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 Exu vai embora, vai pra Sorana. Exu. Exu vai ao lado. Exu. É meia-noite, o cara já cantou e chuva embora Eixo, sua banda está lhe chamando Seu Lucifer, ele vai te arretirar Sua banda está lhe chamando Seu Lucifer, ele vai te arretirar Vá pra linha das almas, sua banda é de lá Vá pra linha das almas, sua banda é de lá A sua banda está lhe chamando Ele vai te arretirar Sua banda está lhe chamando Ele vai te arretirar Vá pra linha das almas, sua banda é de lá Vá pra linha das almas, sua banda é de lá A sua banda está lhe chamando Seu Trã da Rua Seu Trã da Rua Ele vai te arretirar Vá pra linha das almas, sua banda é de lá Vá pra linha das almas, sua banda é de lá Sua banda está lhe chamando Ele vai te arretirar Vá pra linha das almas, sua banda é de lá Vá pra linha das almas, sua banda é de lá Vá pra linha das almas, sua banda é de lá Vá pra linha das almas, sua banda é de lá Vá pra linha das almas, sua banda é de lá Vá pra linha das almas, sua banda é de lá